Condição e infraestrutura básica implica processo de implementação humana-roma-ambo-povo, Tinan-Rihunrua-Ruanulo-Racintolo, no de construção física, SEDEUG, atinge por cento atuzida. Secretário de Estado de Desenvolvimento Local, Mateus dos Santos Talo, confirma progresso e implementação humana-roma-ambo-povo e Tinan-Rihunrua-Ruanulo-Racintolo foi na 15% lima-nulo-to-onem-mulo. Governante Né, o renta-ona-técnico, no dirigente PNDES e município, atua acelera o processo de construção, no Né Bele finaliza. Molo termina Tinan-Rihunrua-Ruanulo-Racintolo. A construção física, SEDEUG, atinge cem por cento. Dado o estalmo-rotona, total lançamento montante, falta 31 milhões, mas é conta-se com ela, o território lá no Né Bele finaliza. O governante Né Apresenta, razão Né Bele implica processo de implementação humana-roma-ambo-povo, mas infraestrutura básica, haneçam condição de estrada lá dia, B, no eletricidade lá iha, no mos, para dar embalo, abandona, serviço, ou de halau, fale atividade salouk. A razão minha, o entolo, primeiro, acesso à estrada, acesso à eletricidade, no mos B. O problema é que sai infraestrutura básica, nem que sai problema para implementar um projeto eterno. Depois, até o problema que quase era sobre Itane-Badaian, Itaténa, Timor e Cultura Barac, Barac, agora, Bailoro, Lía Barac, dar um projeto mais, então, estava Barac, licença, Barac, ali, ainda não tinha problemas aqui com a citação de terreno. Plano, continuação do programa Né, depende do progresso e implementação humana-roma-ambo-povo, Tinanri Junrua, Ruanulo Racintolo, Timóteo Guzmão, Holandino Paixeco, Bairta Terri.